O pano, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo todos nos ranks aqui de uma vez mano, ó, ó isso aqui ó, chegamos, rank witter, acabou, foi muito rápido, na boa Fala aí galerinha, beleza, quem fala de player, eu tô aqui trazendo pra vocês o nosso último episódio, o encerramento de tudo aqui no Hunters E cara, vamo nessa né, vamo lembrar tudo que a gente fez aqui, foram poucos episódios, acho que no máximo tem 5 episódios dessa série aqui, 6 eu acho que com esse eu não tenho certeza Mas foi bom, foi legal, esse servidor aqui também foi um pouco esquecido durante o tempo né, e é, fazer o que? Nosso último EP eu vendi todas aquelas coisas e porque eu tô com menos dinheiro ali, porque eu dei um pouco de dinheiro pro Dead Plays né, porque ele vai também upar aí né, pro último rank E aqui no começo desse servidor era o seguinte mano, o que valia mais a pena é tipo, quando você começa esse servidor era melancia, então por isso que tem bastante aqui ó Então a gente colhia assim com esse machadão aqui assim, já dava um barra céu uau já, que era bem bom também E se você for ver mano, a maioria dos plots, tudo tem melancia no começo, entendeu? Esse daqui tem cana, melancia, melancia, ó ficou da hora esse estilinho que o cara fez hein, olha que legal O cara vem e pula aqui, caraca, ficou da hora, ficou bem pensado A gente dava um barra vender, vendia tudo, não dá pra fazer isso com drops dos mobs né E como eu falei, esse servidor aqui foi bem esquecido mano, tô gravando esse vídeo à tarde e olha só o tanto de gente que tem, tem bem pouco E eu acho que o DN também já tá acabando já, a série aqui E já vamos já, começar a upar aqui, vamos chamar geral no spawn Vamos nessa aí, e vamos começar a upar também, essa bagaça aqui Se eu não me engano a gente tem que vir com esse mano aqui e clicar aqui em confirmar Olha só que da hora, vamos nessa, mais um aqui, já passamos, tamo no slime 1 Então vai, então rank blaze, ganhamos um spawner de blaze aqui, bom pra caramba E vamos dar um salve aqui pra geral também ó, pro ebluegod, dssl, edugames, jonataspvp779 Vamos continuar aqui, upar no pano Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos todos os ranks aqui de uma vez mano Ó, olha isso aqui ó, chegamos, rank wither, acabou Foi muito rápido, na boa Beleza, tamo no rank wither aqui E mais um aqui, upar no pano Que louco mano Haha, tá geral Thekillerbee, Robert Nervoso, Seth Arkson E é nóis mano, tá geralzinho aqui ó, bacana Dá pra dropar item aqui? Dá pra dropar item aqui Tá aí galera, pega aí ó, de boa Essas que aqui, sei lá né, eu vou dropar também né Não dão coisas tão boas, mas tá de boa E ó o caro pano aqui também, muito bom Esse dinheiro aqui que sobrou, eu vou tá passando nele pro DN Place né Que ele vai encerrar a série aqui também Ele me ajudou no World, então eu vou passar esse dinheiro aqui pra ele E galera, olha só aqui o nosso plot aqui né Como eu falei, o melhor bicho pra você evoluir é o slime né Quando você já liberar ele mano, já coisa já upa Então galera, essa parte do vídeo foi gravado antes Daqui vai vir depois Então por isso que essa farm nem está tão grande de slime Mas vocês vão ver aí, aguardem aí até o final do vídeo Que vocês vão ver o tamanho da farm e não é só uma São duas farms OPs aí que vai ajudar muito vocês e Boa sorte pra upar todos os seus níveis aí fácil, beleza? É nóis O Fluffy ajudou bastante a gente aqui também Aqui ó, as coisinhas aqui que estão juntando Agora como eu sou o Rank Wither, eu já posso catar spawner de Wither Eu não vou além de todos E esse é o encerramento dessa série galera Espero que vocês tenham gostado Foram poucos episódios aqui, mas Cara, foram bons né, eu gostei de gravar aqui Esse vídeo também está bem curto né Tipo, é o encerramento galera Não tenho o que fazer muito Esse daqui é o objetivo, chegar a nível máximo Encerrar aqui pra vocês E vamos... Ah, pera aí Tem a Mina Wither que a gente pode ver né Vamos ver lá, Mina, Mina Wither A Mina Wither é como? Hum, esmeralda e lápis lazuli E quanto que paga? Ah, 20 mil inventaram, pera aí Ah, é pouco né, tanto não Achei que pagava mais, cara, na boa E aqui vende as esmeraldas Não dá pra vender esmeralda aqui, que estranho No barra VIP, saca só Vamos ver aqui Aqui na verdade desse lado aqui Que tem os spawners Vamos pular aqui A gente vai aqui no Wither E vamos ver quanto que dá o inventário lotado de Netherstar Dá 432 mil Cada inventário de Netherstar Bastante hein E cada spawner estão sendo vendidos por 3 milhões e 200 Eita pega É bastante hein Vamos ver o kit Wither aqui também Kits básicos Não é kit, se eu não me engano, de ranks né Kits de rank up Kit Wither Ah, o full P4 Bom A espada Fiada 4 Podia ser máxima né A 5 Vamos catar aqui E beleza Conseguimos pegar aqui o kit Vamos catar Hum, não O que eu ia catar aqui Era os kits Aqui Se eu não me engano Dá pra catar aqui Cadê Recompensa A recompensa é key né mano Não é Essas key aqui tipo Não dão coisas ótimas pra gente Ó Aqui ó Olha só Se eu bater aqui Olha só as coisas que a gente pode ganhar Não é nada tão open Entendeu E galera O Danny fez uma live zerando aí né O rank up Foi muito da hora Ele tipo Ele upou com a conta dele E depois ele pegou uma conta pirata Colocou o dinheiro nela E upou tudo de novo Então mano Passe aí na live dele Vai estar o link aí na descrição Manda lá Vem pelo Alone Vai ser da hora Firmeza Se vocês der Este comando que eu estou mostrando ali Este nome certinho Desse jeito Vocês vão aparecer aqui em cima Daí vocês vão seguir esse caminho aqui Saca só Vocês vão vir aqui correndo 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 E daí vocês vão pular aqui embaixo Que Olha só Isso daqui Essa forma aqui de slime Foi feita na live com o Danny Plays né mano E tem esse Iron Golem aqui Que mata os bichos E você já dá um barra bloco E vende os slime Entendeu E nasce bastante E o Iron Golem É tipo uma Mano É uma farm OP automática Entendeu Esse tem um spawner de Iron Golem Ele mata Daí você só vem aqui E coleta Entendeu Olha o tanto que eu peguei já de uma vez Cara É muito É muita coisa Tem muito spawner aqui também Só que uma coisa que eu percebi também Que tipo Você quando é rank baixo Tipo Você é o primeiro rank Tá ligado Você quando é o primeiro rank Que é o rank spider né Você vai vir aqui né Você vai Tipo Você não vai conseguir vender Os slime Porque você é o rank spider Você tem que chegar no rank slime Que no caso é aquele ali Você tem um chãozinho Pra percorrer Entendeu Então mano Olha o que eu fiz né A farm de slime Foi o DN que fez E a farm de aranha Foi eu que fiz Que é o primeiro rank Então velho Vocês vão conseguir evoluir Muito rápido aqui Mesmo esquema Vocês vão aparecer ali Vocês vão vir correndo aqui Só que aqui vai ter esse pedregulho Aqui desse canto Daí vocês vão pular Já virado pra cá Daí você já vai cair aqui E aqui tem os spawners de aranha Entendeu E olha só o tanto que já tem aqui Elas nascem muito rápido Ó Tem 72 Você já mata aqui ó E ela dropa duas coisas né Que é a linha E o coisinho né A linha E o olho da aranha Então se você der barra Spider É barra na verdade Você vai aparecer aqui na frente Entendeu Você só vai vir aqui Vai dar um hitzinho Já vai conseguir o que ele ó Um dinheirinho gostoso Aqui mais E assim vai mano Pra quem é primeiro rank Velho Vai upar muito fácil E ó Tem até os caras aqui usando aqui né Essa daqui é uma farm pública OP Que mata os bichos aqui pra vocês Ó E olha só o tanto que tem Se eu passar aqui correndo Ó Vai lotar o inventário cara E olha só Vou fazer o testezinho aqui Só que só Fica aqui Pronto Olha só o tanto de slime Que vai juntar Pera aí Tá juntando ó Olha isso Olha como que sobe 300 Mano é muito rápido É tipo Mil slime Minuto Se for conometrar Acho que até mais É muito que vem Então ó A gente libera aqui o Iron Golem E fight Mata ele Mata ele aqui Aqui ó Aqui Desde a pouco ele mata Tem um Iron Golem aqui sempre pra tá Crescendo né E também se vocês quiserem vender ferro né É tipo Mata ele aqui né É uma forma mais OP pra slime né Boa E galera Não esquece de deixar o like aí mano E compartilhar esse vídeo também né Mostra pra todos os seus amigos aí Passa aí na live do DNPlays lá Fala que você veio pelo Alon lá Que isso vai ser Vai ajudar muito Eu e ele Vai ser muito bom Deixa o like lá também né Que isso é muito importante E agora tá aí mano Vocês podem farmar à vontade Nessas duas plots Você começa como Rank Aranha Vende os drops de aranha Vai farmando aranha Vai 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 Até você chegar ao Rank Slime E quando você chegar ao Rank Slime Você só farma ali naquela farm Ultra OP Que cara Não vai se arrepender Ali dá muito Mesmo Você vai ficar rico Você vai ficar rico muito fácil Cara Na boa Acho que essa é uma das farm Maior OP do servidor lá né A de slime e a de aranha Essas duas são muito boas Então aproveitem aí Esse é o nosso presente pra vocês aí O meu e do DNI né Lembrando que o IP do servidor Tá no primeiro episódio E também que não fiquem tristes Porque essa série acabou né É uma série de Rank Up Servidor Todas as séries de servidor Acabam né E começam outras melhores Ou sei lá né Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa série aqui Curtir e jogar Espero que vocês também Tenham se divertido aí Com meus vídeos né Dessa série E meu Pra esse último episódio aqui Vamos tentar pegar uma meta De 300 likes aí né Pelo menos isso Acho que a gente chega aqui né Pra essa série aqui O encerramento dela pelo menos Acho que vai ser muito legal Compartilha aí também Pros seus amigos aí né Tipo Se você quiser jogar no servidor aqui Já vem formando essas plots aí Que é muito boa né Lembrando que é Barra PH ZDN Plays Underline O nome aí da plot Quero agradecer também ao Quick aí Por ter deixado eu gravar No servidor dele aí né Muito obrigado aí mano E qual será a nossa nova série Aqui do canal aí mano Em breve aí Vocês saberão Então não percam Continuem ligados aí No canal aí Que muitas outras coisas Vão sair aí né Vários vídeos Continuem aí Tentando manter frequência E É né mano Muito obrigado a todos Que nos ajudaram aí Nessa série aqui E O vídeo vai ficando por aqui galera Muito obrigado a você Com o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau